Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Fósforo em Língua mais uma vez e hoje estamos falando português de Portugal Boa tarde, tudo bem? Tudo muito bem Gostaria de pedir um pouco de pão francês, pão à moda francesa daqui do Brasil? E o pão seria o pão francês? Hoje está um dia muito fixe para poder falar com vocês sobre as diferenças do sotaque Tuga, sotaque de Portugal, do sotaque brasileiro Muitas vezes brasileiros têm quase nenhuma interação com a cultura portuguesa Por exemplo, a música Fado é quase impossível dos brasileiros conhecerem Já devo estar enfadado de falar com brasileiros sobre expressões e também músicas que são de Portugal E existem dois tipos de reações, o tipo de reação que não conhece e o tipo de reação que não quero conhecer Muitas pessoas perguntam também qual dessas duas línguas é a mais velha? A língua de Portugal é sim uma língua mais nova do que a língua brasileira Em Portugal, diferente do Brasil, as pessoas dizem que o brasileiro é a língua de camões A língua brasileira é mais antiga e, vamos dizer assim, foi meio que semeada com a ideia dos portugueses a vir Que falavam aqui no Brasil E a imposição de Marquês de Pombal para que se ensinasse português aqui no Brasil E não o Nhengatu Tem esse fim de mim? Hoje eu não tenho Ah, que pena! Para falar a verdade com vocês, o Nhengatu é uma língua que muitos brasileiros nem sabem o que é Nhengatu era uma língua que os jesuítas aqui no Brasil estavam ensinando Que é uma mistura de tupi e guarani junto com o português ao mesmo tempo E foi proibida E os jesuítas foram expulsos do Brasil Para experimentar o português de Portugal e o assento Para ver se os brasileiros conseguem compreender Estou a Lorear da Fivid Por volta mais ou menos daquele século também Final do século XVIII, começo do século XIX Que se inventou, se mudou O tipo da pronunciação Da pronúncia Do português E então perdemos Se perderam muitas vogais E assim ficou o português de Portugal Talvez eu queria um pedaço desse bolo de chocolate Bom, de qualquer forma Para soar um pouco mais português Deves diminuir quase todas as vogais que tens E falar muito da declinação da segunda pessoa Que não se fala muito Quero ver se os brasileiros conseguem compreender o sotaque que estou a fazer Ver se eles conseguem diferenciar se eu sou português de Tuga Ou se eu sou brasileiro fingindo ser de Portugal É isso Com todo um olho e fé em Deus Estou aqui com um casal falando comigo Nós vamos ver se eles conseguem entender as pronúncias portuguesas Primeiro Se eu falo que vou a casa de banho Onde achas que eu vou? A casa da sua mãe? A casa da minha mãe? É Mas você vai em um banheiro Um banheiro, acertou, ponto para você Se eu estou na casa de banho Eu tive que apertar o autoclisma O que é o autoclisma? O termostato Termostato? E você? Não sei O que você acha? Não, não entendi Não entendi Flipete Você está no banheiro Você está na casa de banho Certo? Sim E tens que apertar o autoclisma Como que se chama? Comentar? Comentar? Ah, eu esqueci o nome Hoje em português é muito difícil Quero experimentá-lo porque vai ser a primeira vez que vou experimentar Por exemplo, hoje estou aqui gravar Estou a Laurear Apevid Laurear Apevid Laurear Apevid Laurear Apevid Laurear Apevid Olha, gostei, hein? Dois pontos para o rapaz Qual é o seu nome? José José Dois pontos para o José aqui Aos tucos do canal Podem me dar uma nota de 0 a 10 Como foi o meu sotaque? Se pude enganar vocês E vocês brasileiros Quantas expressões portuguesas vocês ouviram? Quem não sabe o que é? Coloquem no comentário E vamos tentar achar o significado delas